Opa, azarecei, azarecei, tem que me procurar E a barona me deixa no carro aí, vai me dançar Você é a que você começou, uma que era a beleza que agora quer Opa, doze anos, doze anos, sinto muito mais, vai dançar a sua vida Opa, doze anos, sinto muito mais, vai toda a sua vida Opa, doze anos, sinto muito mais, vai dançar a sua vida Amém. 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 Amém.